Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Mano, seguinte, o que eu vou falar pra vocês aqui hoje? Vim trazer a sensibilidade, a melhor sensibilidade, a melhor HUD aqui pra vocês, beleza? Ou como é que você fala ali, né? H-U-D, U-D, ou HUD, tanto faz, tá ligado? Então vamos lá, mano, esse vídeo aqui é especialmente pra quem tem iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, beleza? Então vamos lá, é bom, vamos lá mostrar a sensibilidade pra vocês aqui, mano, uso padrão, tá ligado? Porque o Ultra atrapalha muito, atrapalha muito, esquenta muito o telefone, tá ligado? Então eu preferi não botar Ultra, mas é uma sensibilidade pra isso que importa. Mano, aqui é tudo padrão, tá ligado? Tudo no 100, como eu jogo ideal, eu botei no 15 a minha, mas caso você jogue diferente, caso você não jogue ideal e prefere uma mira mais pesada, bota no 0, tá ligado? Ou bota no 1, 2, 5, por aí. E eu botei no 15 porque eu gosto de ela mais pesadinha, mas também não tão pesada, entendeu? Então vamos lá, tudo aqui no 100 eu vou mostrar pra vocês ainda como é que vai tá lá na configuração do telefone, beleza? Então vamos lá, controles aqui, vou mostrar o HUD pra vocês, ó. Calma aí, deixa eu clarear tudo aqui por causa aqui pra mostrar melhor. Ó, mano, simplesmente, ó, calma aí, desgraça. Ó, é esse o meu HUD, eu tô clareando as partes mais importantes aqui, beleza? Ó, calma aí. Tá aí, ó, essa é a claridade, beleza, rapaziada? Tá aí o meu HUD pra vocês, é, a gente vai até salvar aqui e vou vir aqui de novo. Ó, rapaziada, esse é o meu HUD, beleza? Ó, vocês tão vendo aí, é o botão de agachar aqui em cima pra poder botar o gelo agachando, beleza? Pra fazer uma movimentação legal pra vocês que estão assistindo aí. É, granada de gel aqui embaixo, beleza? O botão de pular ali do lado, perto do botão de tira e de mirar ali em cima, padrão. E o de atirar aqui, beleza? O meu botão de atirar tá em tamanho 73, beleza? Eu vou tentar diminuir até ele, o ideal é 68, se eu não me engano. Pra quem tem telefone pequeno, pra quem tem telefone maior é 62, se eu não me engano, beleza? Então vamos lá, esse é o meu HUD, beleza? O botão de correr aqui, é, player aqui também, mochila e kit ali, beleza? É, movimentação ali, o analógico tá bem pequenininho, como vocês podem ver, beleza? Eu sempre deixei essa barra aqui de vida muito grande, por causa que eu gosto de ver se eu tô morrendo, se eu tô, entendeu, quanto que eu tô de vida, então eu deixei ali, beleza? Então agora vamos lá pra configuração do telefone, beleza? Rapaziada, aqui no telefone é bem simples, beleza? Só vai aqui, vem aqui em ajustes, ó. Ajustes vai alinhar sensibilidade aqui, beleza? Depois da sensibilidade, meu, desculpa por esse eco que tá dando, por causa que eu tô falando perto de uma mesa de madeira, aí como tá, como daí é madeira, né? Aí dá um eco bastante, beleza? Dá bastante eco, quer dizer... Mano, vamos ali em toque, beleza? E vai clicar aqui em 3D Taut, beleza? E toque... Toque tátil. Vai tá assim pra vocês, beleza? Você vai ativar o seu, beleza? Vai tá em médio, quando ativar vai tá no médio. Aí você bota no forte, beleza? Aqui vai tá lento, você bota no rápido e aqui tu testa, vamos supor assim, fica mexendo assim, pá? Se tiver muito rápido aqui, você diminui, beleza? Então vamos lá. Volta, pode vir e voltar e vai agora aqui em controle assistivo, beleza? Aqui em controle assistivo, baixa lá embaixo, lá embaixo vai achar escaneamento de ponto, aqui é o cursor móvel. No seu vai tá individual, menos, vai tá 31 se eu não me engano, que é 31, deixa eu ver aqui. Acho que é 31 mínimo. O mínimo acho que é 20, mas aí vai tá no 31 seu, beleza? Aí você vai vir e vai botar preciso, beleza? Bota preciso, o normal, tá ligado? E 113 de velocidade do cursor móvel, beleza? 113. É o melhor, tá ligado? É o melhor que tem que eu achei. Tá aí, 113, beleza? Então, rapaziada, mano, essa é a sensibilidade, vocês viram os highlights no começo. Mano, o bagulho é muito, muito, muito da hora mesmo, beleza? Então, rapaziada, é esse o vídeo aí, muito obrigado por me assistir, beleza? Eu vou lá passar pro jogo pra me despedir de vocês, por causa que você despedir assim, em tela reta assim, não é legal. Tá ligado? Então bora lá pro jogo. Então é esse o vídeo, meu parceiro. Muito obrigado por assistir, beleza? Não se esquece de deixar o seu like, porque é muito, muito, muito importante aqui pro canal. Se possível, acessar o Instagram do canal, que é arroba__wisc.f, beleza? Tá tudo na descrição. Muito, muito, muito obrigado por assistir até aqui mesmo. E é isso, rapaziada. Se você quiser me adicionar no jogo aqui, esse é meu ID. Aqui, ó, como a gente mostrou meu ID pra vocês. Ó, esse é meu ID, beleza? 50, 51, 75, 38, beleza? Então, me adiciona lá que eu vou jogar com vocês. Eu vou até aceitar todas as pessoas que me daram convite que eu falei no último vídeo. Ó. Então, rapaziada, ó, eu vou aceitar todo mundo aqui que me mandou, beleza? Ó, BS, BoiKill e Stas, beleza? Então é esse o vídeo, muito obrigado por assistir. É nóis, valeu, tamo junto e fui. Tamo junto. Tamo junto.